E esse negócio de TV digital? Oi, amigo. O sinal digital? Sim, a minha TV tá pegando e é ótimo. Ah? E o que foi que você fez? É simples, é. Basta instalar a antena UHF externa. Tem que ter o conversor digital também, Vô. Ah, eu já tenho esquecido. Dependendo do modelo, tem que ter o conversor digital também. Ah, é o tal de set-top box, né? Isso mesmo. Em breve, apenas o sinal digital será transmitido. Maior qualidade em som e imagem, de graça, aqui na TV Tribuna.